Primeira make diferentona aqui desse mês é linda Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Olha só Eu ia fazer a pele, fazer o molho, depois eu ia vir aqui gravar Mas daí eu falei, ah, vamos fazer tudo junto, né? Eu só passei essa aqui, ó, a base Invisible de Eudora Eu já apliquei no meu rosto, tá? Agora eu vou vir com a base Vou usar a L30 da Bruna E com o F32 da Makeup Eu vou espalhar essa base Eu tô amando usar esse pincel aqui Eu mostrei ele no vídeo passado de maquiagem, né? Nossa, eu tô amando, é muito bom E com base fluida Eu acho ainda melhor de usar esse pincel Estou também com uma ring light, a iluminação tá diferente Porque estamos passando por uma semana de chuva Então eu tô sem sol, gente, pra poder gravar Na verdade, essa semana tá chovendo, parece que no Brasil inteiro, né? Agora com a esponja úmida Eu vou dando acabamento aqui, ó Mas eu praticamente nem vejo necessidade Porque essa base da Bruna conversa muito bem com esse pincel da Makeup Hoje o corretivo eu vou aplicar esse aqui da Nars Crema Catalana Vou aplicar um pinguinho do corretivo da LF Pro O 1, que é bem claro E daí eu vou iluminar aqui, ó Vou pegar o Desert da LF Pro, que é o blush cremoso O pincel E eu vou fazer aqui, ó Uma marcação A foto inspiração, gente Ela não tá com as bochechas muito avermelhadas Ela tá mais com um tom assim Eu vejo um blushzinho nela Mais rosadinho Mas é bem pouco Então primeiro eu vou fazer com o Desert aqui O blush eu vou pegar o Magnolia da Bruna Tavares E é bem pouquinho Aqui assim, ó Emendando aqui com o Desert Vou pegar da LF Pro O iluminador soft na cor bege, o compacto A modelo ali, ela tá com uma pele Sem esses super iluminados estourados, sabe? O que eu vejo que ela tá iluminada é aqui, ó Ela tá até com um contorno de nariz bem forte Mas sabe que eu não curto muito, né? Esse negócio de contorno no nariz Então se lá na frente eu achar necessário, eu faço Ó, se você gosta de um iluminador Que não seja aquelas coisas super espelhado Gente, esse soft da LF Pro é perfeito Pra selar, vou selar tudo da Bruna Aira Vou usar o mesmo pincel do iluminador Pra selar abaixo aqui dos olhos Só vou tirar o vinco E vou selar No restante do rosto Com o próprio pincel que eu apliquei o blush Eu vou usar pra Pra selar a pele, tá? Pra gente facilitar a vida, né? Não vou ficar usando muito pincel, não Eu tô pensando em fazer essa sombra azul Com aquela paleta crystal da Nina E lembrando, tá? É uma inspiração pra essa make diferente Não vai ficar igual, gente Lá no Instagram eu já gravei Vou deixar a foto aparecendo aqui Da make de inspiração que eu fiz E eu vou mandar beijo Tô com vontade Beijo Maria Cláudia Ela comentou no último vídeo também Que ela tá acompanhando os tutoriais Lá do Instagram E isso me deixou muito feliz Um beijo pra você, amiga Ó, Bruna Tavares BT Brow Shape Essa modelo aqui, gente Ela tá com aquelas fitas Que prende e fica assim E a sobrancelha dela É aquele tipo de sobrancelha bem foxy eye Ela não tem essa caldinha que cai Ela é uma sobrancelha mais retona E assim, gente Eu não vou ficar modificando a minha sobrancelha Então eu só vou preencher ela aqui um pouquinho Agora pra me aproximar desse efeito da sobrancelha dela Eu vou obter o BT Brow Fix Para deixar esses pelinhos mais pra cima Eu tô me acostumando a usar esse BT Brow Fix Porque a primeira vez que eu usei Me deu muita impressão de gel de cabelo Agora já tô me acostumando, sabe? Claramente eu vejo que tem um marrom nesse côncavo Então eu vou pegar o próprio marrom bem clarinho aqui da paleta Crystal Esse aqui com um pouquinho desse Muito pouco Um pincel de esfumar Eu vou olhar pra frente Dou uma leve levantadinha aqui no olhar Só pra encaixar um pouco o pincel O pincel grande da Dye Makeup 136 E eu vou colocar aqui esse marrom Que vai fazer o quê? Me ajudar a dar acabamento depois daquele tom de azul, né? Então só vai pra cima, ó E esse marrom ele vem até aqui perto do nariz Acho que foi por isso que ela fez esse contorno no nariz Então eu vou fazer aqui, ó, com essa sombra mesmo Descendo aqui Pronto Assim uma coisa fica unida na outra Ó, a base do marrom tá feita Agora com o super azul cintilante aqui Vou pegar um pincel de aplicar sombra E esse azul vem do canto interno até o canto externo Eu só tô fazendo o movimento de depositar essa sombra É subir essa sombra um pouquinho, ó O olho relaxado Eu tenho que subir essa sombra um pouquinho, tá? Porque senão Chega a hora de fazer Aquela marcação com o azul Não vai dar o efeito Que eu quero Da maquiagem da coleguinha aqui Tô com o olho aberto, gente, ó Fazendo a marcação Como essa sombra da Nina é super pigmentada Só de ir, tipo, carimbando, ó Ela pega Parei um pouquinho antes de chegar no final, tá? Pra ter espaço pra esfumar Porque aqui no final Ela é esfumada essa sombra Então eu acho que agora tá bem ok Deixa eu só dar mais um acabamento aqui Vou pegar o pincel da Esfumato Esse rabinho de cavalo E daí agora, ó Eu pego aqui Do meio do olho E eu vou esfumar Talvez eu pegue um pouco mais de azul Ó, vou pegar um pouquinho de azul Pra poder Esfumar aqui Ó, ficou bem esfumadinho Agora pra fazer esse detalhe Né? Como se fosse um delineado Com uma outra sombra azul Vou pegar esse pincel de topo Esse aqui é do Kit Aura da LF Pro E nesse tom aqui Que é opaco Eu espero que ele pigmente Senão eu vou ter que precisar molhar Esse pincel Ai, vamos lá Vou tentar com esse pincel Que é tipo Um lapisinho Só que aqui no fim Ele é esfumadinho É engraçado Esse lado aqui, gente Eu tenho muito mais facilidade Ó Tipo, eu fiz muito rápido aqui E até o canto interno aqui Ficou mais Bem acabado Do que esse Mais fazer o que, né? O filho acordou Bom Voltei aqui então, né? Com esse olho Finalizado aqui E vamos finalizar esse aqui Pra fazer a parte do delineado Eu vou fazer com o delineador Meu Deus Que trava a língua Para fazer a parte do delineado Eu vou fazer com o delineador líquido Esse é da Alice Academy É um detalhe, tá? Eu já vou falar aqui Que eu fiz errado Esse lado aqui E esse lado eu vou fazer errado também Pra poder acompanhar esse O que que acontece? Depois que eu fiz o delineado Que eu fui ver a foto Pra esse efeito Que ela faz aqui duplo Esse delineado aqui O que eu fiz Como eu sempre faço Eu puxo ele daqui do meio Da emenda do olho Ou um pouquinho pra baixo E faço Só que nessa técnica ali Da modelo, gente Ela começa o delineado Mais pro Deixando um espacinho Do final do olho Pra poder vir com esse de baixo Entendeu? Mas, ó Vai dar pro gasto, né? Ai, vamos Vamos orar Pra que tudo dê certo Também outra coisa, tá? Ela passa um lápis branco aqui Eu não tenho lápis branco Então eu passei um bege Que praticamente nem aparece Aqui é tudo muito fininho E ela só faz aquele gato Bem puxado Aqui, ó Que eu falo pra você Eu pego aqui Do meio do olho E puxo Tinha no tecido mais do Deixando um espacinho Agora eu vou fazer Da parte de baixo Lá pro delineado também Olha Acho que tá Estamos parecidos Eu vou passar cola nos cílios E colar Enquanto a colinha tá secando Eu vou falar o que eu fiz na boca Eu passei o batom LF Pro Cor Irina E no centro dos lábios Um pouquinho do corretivo 3 E daí O Juicy Oil Da BT Pra dar Esse charme aqui Eu amei essa boca É uma boca bem neutra Pra combinar com esse olho Aqui, né, gente? Que meu Deus do céu Na parte de baixo Eu vou pegar Um pincel assim De precisão Menorzinho A sombra azul cintilante E vou colocar aqui, né Bem no meio do olho mesmo E agora eu pego a sombra azul opaca E esfumo No dela, gente Não tá o canto interno de azul Mas quando eu fui ver Que não tava Eu já tinha feito Ó, os cílios Normal, convencional, né? Vamos lá Na aplicação O que ficaria melhor De cílios aqui Era aquele cílio pequeno E aumenta pro final Esse não Esse fica pequeno Aumenta e pequeno Eu não tenho nenhum desse Modelo que aumenta no final, tá? Eu tenho que comprar E falar nisso Pra esse estilo de make Que é tudo mais levantado aqui Valorizava mais Nossa, tem gente que tá doidinho Pra vir Mandar beijo pra vocês Posso com isso? Esse foi o resultado Da nossa primeira make Diferente do mês de junho É, como eu disse, gente Foge totalmente Da minha zona de conforto Eu sei que não ficou 100% A inspiração E isso não vai ficar mesmo E eu sei que não ficou 100% aqui da técnica, né? Eu tô sem um espelho aqui Esse lado aqui, ó É o meu lado Mais facilidade que eu tenho Eu acho que esse lado aqui Ficou muito Muito ok, assim Muito bonito Esse lado aqui Ele já não ficou tão ok Sabe? Eu sinto que ficou Grosseiro Essa parte interna E o final aqui, ó Do esfumado Também ficou um pouco Grosseiro Esse lado aqui não Esse lado aqui ficou tudo mais Mais bonito O meu aqui ficou mais bem acabado Tá? Então, dá um close Só neste daqui Mas, de qualquer forma Mesmo sendo uma maquiagem Diferentona Ousada Quero muito que você tenha gostado De ficar aqui comigo Acompanhando esse tutorial E que você possa sim Vir a se inspirar nessa maquiagem É, talvez Não seja a melhor opção de maquiagem Pra você fazer Pra ir numa festa Num jantar Ou ficar curtindo a sua casa Mas, é uma forma Da gente ir testando Nossas habilidades E aperfeiçoando As nossas habilidades Os nossos traços, né? E também é uma forma Da gente se conhecer, né? Se ver de uma outra forma De maquiagem Talvez, se você não coloque Esse tom de azul Coloque, né? Um tom de marrom Alaranjado Você se sinta mais A vontade de usar E de fazer também Porque esse azul É bem azul, né? Então, pode ser que Com uma cor Que fique mais Na casa dos neutros Você se sinta também Mais à vontade, tá? Me conta aí O que você achou Dessa maquiagem Se você acha bacana Ver maquiagens diferentes Se você Eu me inspiro muito Em maquiagens diferentes Mas não pra fazer A técnica diferente Mas pra dar O meu jeitinho De fazer, tá bom? Lembrando que lá no Instagram Arroba DeiseGuriaMakeup Também tá rolando As maquiagens diferentes, né? Conforme eu já mostrei A foto aqui pra vocês Que é a make que vai tá lá Te convido a dar uma passadinha Lá e ver, tá bom? É nova por aqui Se inscreva no canal Que isso me deixa muito feliz E deixa um like Porque isso ajuda muito E agora Matheus Ontem à noite Esse ranho todo dele aqui Tadinho Tchau Manda beijo Isso Ai que beijo gostoso Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti